Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Eu sou o Bruno Mazzoni e o vídeo de hoje tem dividendo. Empresa fora do radar, uma gigante com a fusão BR Malls e aliançonais. Vamos falar da Alos, tá? Por quê? Tem um dividendo interessante, mais de 1%. Esse ano aqui, pessoal, ela deve bater com folga BASIN. Então a gente vai falar sobre a regrinha de BASIN aqui, porque a Alos vai mandar bala em mais do que 6%, não muito, 6,20, 6 ponto alguma coisinha ali. Ela chegou com esse dividendo recém-anunciado agora, em outubro. Falo com vocês dia 2, a primeira data corte dia 4, depois dia 10 e depois lá no final do mês temos esse dividendo de 9,99, centavídeos líquidos para vocês e eu comento também sobre os seus fundamentos. A gente vai dar uma olhadinha aqui, tudo que interessa para você que gosta do setor de shoppings, a Alos, que é uma gigantesca pós-fusão entre BR Malls e aliançonai, uma gigantesca do setor, setor muito bem representado pela bolsa, na bolsa. Temos Multiplan, que eu sou acionista, Iguatemi e também agora a Alos. Essas serão as pautas do vídeo de hoje, enquanto eu passo o disclaimer para vocês. Eu sou Bruno Mazone, analista, CNP e técnico. Seja muito bem-vindo aqui ao Clube dos Dividendos, pessoal. Papo de dividendos com data já próxima. Então peço perdão, eu não consegui agilizar esse vídeo para vocês muito antes. Hoje, dia 2, a primeira data corte é dia 4. Mas antes dos dividendos, vamos cornetar aqui sobre a companhia, que tem uma posição geográfica nacional, realmente nacional, tem crescimento de vendas no Sudeste, no Sul, Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Eu, Bruno Mazone, acho que os ativos da Iguatemi e os ativos da Multiplan são mais valorosos. Então se eu tiver que alocar recursos, seria ou na Multiplan ou na Iguatemi, no Iguatemi. Em terceiro lugar, a Alos, mas ela vem desinvestindo, diminuindo o seu portfólio de shoppings administrados e focando nos shoppings mais rentáveis. Então me parece que ela pega a receita das outras duas. Gosto muito das ações de shoppings na Bolsa. Não sou chegado em fundos imobiliários de shopping. Eu fundo imobiliário somente de logística. Então essa é a minha opinião pessoal. A Alos é um bom investimento, pessoal? Com toda a pinta que será. A gente não tem um dado histórico muito longevo, porque a fusão foi feita no passado. Mas é uma empresa que tem ótimos fundamentos e que sinaliza para o mercado que menos é mais. Vou azeitar aqui os melhores shoppings, os melhores ativos, irreplicáveis são, e vender os que eu considero não ser tão estratégicos para fundos imobiliários. Então acho que fundos imobiliários ficam com a, entre aspas, rebarba, enquanto que as três empresas representantes do setor de shoppings na Bolsa de Valores têm ótimos ativos. Ótimos ativos. Então ela cresce aqui em número de vendas consecutivamente falando. Tem uma taxa de ocupação muito boa. Se nós olharmos ali para 2023, a taxa até aumentou em 2024. Então mostra uma pujança da nossa economia. Mostra aqui nos dados da companhia. E é um setor que no Brasil, pessoal, é premium. Quem tem o privilégio de viajar para fora, muito provavelmente para os Estados Unidos, tem visto que os shoppings por lá viraram academia, viraram hubs logísticos, centros de distribuição, cinema e praça de alimentação. Bom, aqui não. No Brasil ainda nós temos o comércio pujante. Nós temos eventos, nós temos ar-condicionado, segurança, tudo que a gente tem como jargão aí para falar de shopping center. Então a Alos, pessoal, não só tem bons ativos, como também vem melhorando. Outros estão revitalizando, redesenvolvimento, expansão do shopping Tijuca. Ela está tentando mostrar para o mercado que, olha, dentro do meu portfólio, que é enorme agora, eu vou focar especificamente naqueles mais rentáveis, vou vender os que eu não acho tão estratégicos para fundos imobiliários. Isso vai gerar um caixa para mim no curto prazo. O que mantém o principal do mercado nesse momento de taxa de juros em alta de novo ou em taxa de juros alta por muito tempo, como nós estamos vivendo desde 2022, mantém a dívida líquida e bígida, confusão, etc., em 1,5. Então nasce uma gigante desalavancada. Nasce uma gigante que tem no seu ciclo de desinvestimento um momento muito ruim da política monetária. Então ninguém está querendo investimentos robustos nesse momento. E ela desinvestindo e remunerando o acionista, bom, é o doce, é o canto da sereia. O principal que você tem que olhar, caso tenha se interessado pela Alos, pessoal, é olhar os ativos, é olhar os shopping centers. Se possível, que tenha algum próximo aí da sua residência ou de algumas delas, por que não, para você visitar. Eu tenho o Shopping Jundia aí, perto de casa, não tão perto assim, mas ainda assim na mesma cidade que eu moro. Gosto, tá? Então a Multiplan para mim é algo diferencial, né? Eu gosto da Multiplan. Tá um pouquinho abaixo do Iguatemi em termos de gourmetização, mas também acima da Alos. Por exemplo, acho que a Multiplan é o boticário, né? É o cacau show da Natura, né? Do brasileiro, assim, né? Fica no meio termo, nem tão gourmet, nem tão chique, nem tão alta renda, mas também não é popular. Você entra lá, você sente realmente uma certa diferença. Então, aqui eu deixo o meu comentário qualitativo sobre Multiplan e os ativos que a Multiplan faz gestão, tá? E todo o histórico que ela tem. Agora, a Alos, pessoal, me parece que nasce com muito burburinho da Faria Lima e pagando dividendos. Tem muito fundo alocado na Alos, tá? Muito fundo alocado na Alos. Bom, vamos às datas importantes, porque é din din no bolso, pessoal. É um dividendo que foi anunciado de uma vez só, porém as datas cortes são fatiadas, são cortadas de fato, tá? Primeiro, dia 4 de outubro. Então, essa talvez, meu vídeo não chegue antes pra você. Dia 21 de outubro, aí sim, e dia 18 de novembro. Datas X, então, nos próximos dias úteis dessas três datas consecutivamente. E o pagamento, tudo entra em, todos eles entram em 2024. Então, por isso que ela bate basinho. Por isso que a Alos, já na sua nascença ali, seus primeiros anos, primeiros meses, primeiros resultados de anúncio, já conseguem se enquadrar ali em 6% ao ano de yield, tá? Então, serão R$0,09 mais R$9,18 mais R$9,27 nessas fatias que vocês estão vendo. Pausem o vídeo agora, tá? E anotem essas datas, tá? A Alos, pessoal, mais uma vez, que já entregou esse ano aqui R$1,12, tem que somar com esses R$0,27. Então, R$1,12 aí, R$1,12, soma com R$27, vamos para R$1,39. Se expulsa aqui, vai estar aproximadamente a R$23,16, tá? Aproximadamente, então, R$23,00 a R$23,30, você tem de preço teto até dezembro. Pessoal, os pagamentos serão todos feitos esse ano, tá? R$23,16, o preço atual da Alos é R$21,80, tá? Então, você tem uma rebarbinha interessante, tá? Acho que essa evolução de dividendo, pessoal, mostra um novo patamar da companhia, mas cuidado, aqui eu puxo a orelha, tá? Há muito desinvestimento no balanço dela. Essa alavancagem baixa tem muito do desinvestimento rolando. Então, em algum momento, a Alos pode ver o ciclo de alavancagem subir, de dividendo ceder com a operação dela normalizando. Isso é de se esperar, sem dúvida nenhuma, mas aqui temos 1%, 1,2%, alguma coisa assim, para se somar esses já 5,12% nesse ano de 2024. Então, 1% para os próximos 2, 3 meses aí, você tem de renda passiva na Alos, tá? R$1,39, é isso? R$1,39, exatamente. Quando a gente vai para o gráfico macro, pessoal, utilizando a plataforma do scanner da bolsa, eu vou deixar aqui o QR Code para vocês, por quê? O Edu do scanner aprimorou, agora o gráfico macro, né? Quando a gente expande aqui o gráfico macro e cuida só dele, nós temos vários, mas vários indicadores aqui para brincar, tá? Tem até o gráfico sem ajuste de dividendos, não ajustado, tá? Até podemos brincar com ele, tá? Em algum momento aqui para deixar diferente o vídeo, né? Então, não ajustado, estaríamos a R$21,86. E qual que é a parte legal aqui para vocês visitarem, né? O QR Code está na telinha com o cupom de desconto já, é porque você já tem regras de preço teto, tanto com o yield de 6%, Basin, quanto o yield de 8%, quanto o yield de 10%, tá? Então, agora vou até voltar para o ajustado, tá? Porque é o que a gente tem de tela, né? Vamos colocar ali 6% de yield, tá? Nós teríamos ali, tirando esses dividendos dos R$0,27, que ainda não está na plataforma, algo em torno de R$18,67. Agora não, tá? Com os dividendos, eu já mostrei para vocês. R$23,16. R$23,16 é ali o preço teto com o yield de 6%. E aí você pode falar de 8%, pode colocar de 10%, vários indicadores. O que eu quero colocar aqui, principalmente, pessoal, é o preço sobre valor patrimonial que chama atenção. Hoje a Alos negocia 85%. Então, tem quinzão aí de desconto para você. Ela que, no pior momento de 2024, negociou a R$0,79. Então, R$0,79, não me parece que os resultados do terceiro TRI serão abaixo das expectativas. Me parece que vai ser, de certa maneira, até muito bom, hein? Muito bem. Então, acho que vendas do varejo, atividade econômica surpreendendo, continua surpreendendo. Então, você está comprando uma empresa abaixo, do valor patrimonial, que te remunera, esse ano aqui, 6%. Dentro dos filtros, acho que chama atenção. É novata? Tem que esperar mais tempo para construir realmente uma análise de fundamentos melhor? Sem dúvida nenhuma. O que eu entrego para vocês é, Alos, para quem está inseguro nesse momento de bolsa, porque já subiu, porque o juros está alto, porque isso, porque aquilo, a renda fixa está atraente, a Alos, se você clicar e colocar no portfólio, você não está comprando uma empresa em máxima histórica, não está comprando uma empresa com valuation em gordo. Shoppings privados não negociam abaixo de patrimônio. Se você comparar ali com a Multiplan, comparar com a Iguatemi, negociam acima do patrimônio. Então, assim, me parece que nos filtros, na ótica da Faria Lima, do gestor, que é um cara que vê qualitativo, mas também quantitativo, me parece ali bem doce. Me parece uma empresa que deve estar na planilha de muito fundo. Bom, feito isso, pessoal, nos preços. Preço teto aqui na análise técnica para mim, R$20,13,44. Eu começo a entrar em desconto para esse outubro. Lógico que tem a data corte, R$20,52. Então, tirem R$0,27 de todos os números aqui, porque é o que vai ser subtraído ao longo de outubro, com as datas cortes. E X, R$18,67, R$17,99, os principais suportes. Então, tudo que vier abaixo dos R$20,50, pessoal, para mim, é desconto para você surfar até os R$24,44. E no médio prazo, se nós não tivermos recessão, a Alos, para mim, volta a negociar no patrimônio. E a gente vai ter ela, muito provavelmente, nas faixas dos R$30,00 aos R$37,00. Aqui é o equilíbrio R$33,70, aproximadamente, é o equilíbrio dela para mim. R$33,75, então, seria o principal alvo. Beleza, pessoal, dividendos, ação fora do radar, setor querido, querido pela Faria Lima, inclusive, pelos fundos, e descontado no quantitativo. Se, de repente, você se interessar, não deixe de dar o like e também compartilhar com um amigo. Um abraço, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí E aí